Aprendi na vida que pra você ter sucesso, você precisa de alguém que já esteja lá. Eu sou a maior representante dessa cidade e não vai ser uma duplinha qualquer que vai me tirar da mídia. Alô? Ele mesmo? Ela tem razão. Se eles se juntarem de holofotes, não virá pra eles. Já não basta o que aquela grávida fez. Mas eu tô feliz que você tá aqui, viu? E o Robin? É pra sair. O que você quer? Matar o Batman. Cadê você que não está aqui? Tô em Tabaterra, mas eu vou passar em pinda ainda, porque vai inaugurar um Shazam lá. Já sabe que eu gosto desse filme, né? Alô? Alô, Pete? Alô, Pete? Então quer dizer que você não está acompanhado hoje? Alô, Pete? Alô, Pete? A CIDADE NO BRASIL